Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mercado Pago. É, agora é possível fazer transferências de graça pelo Mercado Pago. Você não vai pagar nada, literalmente de graça. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, meu nome é Jean Carlos e estou aqui em forma de agradecimento ao Leandro e ao canal Cartões de Crédito, Alta Renda que com muita disposição proporcionou muito conteúdo e principalmente muitas dicas que me fizeram hoje estar onde eu estei e conquistar tudo que eu conquistei nesse ramo financeiro. Estou com vários cartões bons e principalmente estendeu-se a toda a minha família. Por isso, não se esqueçam de se inscrever, de se virar membro se possível e participar de todos os vídeos possíveis para vocês também conseguirem conquistar tudo o que vocês mais sonham. Muito obrigada. Gente, agora é possível fazer transferências de graça pelo aplicativo do Mercado Pago. Simples, fácil, assim e bem rápido. Vou mostrar para vocês, mas antes quero que vocês conheçam o Mercado Pago. O Mercado Pago, ainda quem não conhece, é uma conta digital, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, onde você tem a possibilidade de ter empréstimo pessoal também, o Mercado Crédito, e aparece para vocês então o valor do empréstimo nessa coluna embaixo do valor onde aparece o investimento. E logo abaixo mostra o seu cartão do Mercado Pago, que você recebe ele de graça também, abrindo a conta digital do Mercado Pago. Você tem muitas funcionalidades nesta conta digital do Mercado Pago. Uma delas é o pagamento por aproximação via código QR Code, adicionar dinheiro, transferir dinheiro, sacar dinheiro, fazer recarga de celular, Skype pré-pago, boletos e tributos, cartão de transporte, bilhete único, enviar dinheiro para amigos, descontos por aproximação de lojas mais próximas. Tem muito mais, tem gift cards, tem serviço digital, pagar com Shell Box e outros mais serviços aqui dentro da conta digital. São tantas coisas, nós ficaremos o tempo todo falando de passo a passo de cada produto que o Mercado Pago tem, tá bom? Então, mas vocês podem navegar aí e vão observar que é muitas coisas legais dentro da conta digital do Mercado Pago. O dinheiro parado na conta do Mercado Pago rende 100% do CDI, ou seja, se você receber dinheiro da sua maquininha diretamente na conta do Mercado Pago, ou investir um dinheiro dentro da conta do Mercado Pago, adicionar um dinheiro dentro da conta do Mercado Pago, o dinheiro fica rendendo 100% do CDI, tá? Então, o dinheiro parado na conta, sem você fazer nada, rende 100% do CDI. Agora, eu vou mostrar para vocês as transferências que tem aí na conta digital do Mercado Pago. Você vai clicar em transferir dinheiro e vai aparecer para você, então, essas opções aí que vocês estão vendo, que é conta do Mercado Pago gratuita e creditada na hora, conta bancária na hora, 25 TEDs gratuitas por mês. Vejam bem, 25 TEDs gratuitas por mês. Veja bem, em letras garrafais, para que vocês entendam que são 25 TEDs. Eu não faço 25 TEDs por mês, então, para mim, estaria perfeitamente, de graça, sem pagar nada por isso. Maravilha que o Mercado Pago fez, né? Então, eu posso receber dinheiro aqui e transferir, talvez, para uma outra conta e fazer o saque sem precisar de fazer pagamento de taxas, né? Olha que interessante. Não é uma boa? Show de bola! Clico, então, vai aparecer. Você está fora do horário bancário para fazer transferência. Agende sua transferência para o próximo dia útil, porque eu estou gravando no final de semana. Então, aparece essa mensagem. Caso não fosse final de semana e que eu pudesse fazer transferência, transferência, apareceria, então, as opções, que é colocar o nome titular, CPF, banco, o nome da instituição, agência, número da conta e tipo de conta corrente ou poupança. Você vai clicar aqui, né? No caso, poupança, conta de pagamento, conta corrente. E pronto, vai fazer a transferência instantaneamente para a sua conta. Pois bem, gente, está aí para vocês a novidade do Mercado Pago. Para quem não tem conta Mercado Pago, vou deixar o link para vocês da minha indicação. E você pode abrir essa conta tranquilamente pelo Mercado Pago, no link do nosso canal, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Um abraço de hoje é meu amigo Jarlison Nascimento. Alessandro Sabá. Um grande abraço. Tiago Lira. Um grande abraço, meu amigo. Tiago Lira está aí com a gente sempre, hein? Lunderval Bezerra. Um grande abraço, meu amigo. Fernando Laçais. Um grande abraço. William Leal, do Rio de Janeiro. Um abração para você, viu? Ambo Amice, do Rio de Janeiro também. Um abração também, viu? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus! Fica com Deus!